O inimigo não vale vencer pelo cansaço. Quantas vezes na minha e na tua vida ciclos se repetem, querendo nos fazer desistir, querendo nos fazer retroceder e de repente o cansaço vem sobre nós, não é? Talvez você e do outro lado, só você e Deus, sabe quando você está cansado. É um cansaço físico misturado com um cansaço espiritual, misturado com um cansaço emocional. E Deus, ele manda falar assim para o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu estou te renovando neste lugar. Aquieta o teu coração, porque Satanás não vai te vencer pelo cansaço aí onde você está. Você tem um Deus que é fonte de renovo na tua vida, declara aí, declara Deus vai me renovar. Declara Deus vai me renovar, Deus vai me renovar. Eu sei que tem momentos que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito está dizendo que não suporta mais. Eu sei que às vezes a vontade que você tem é de sentar, cruzar os braços, é de deitar e se cobrir naquela coberta. Ei, eu sei que às vezes a vontade que você tem é de deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito, porque você não aguenta mais nem falar. Você não aguenta mais nem explicar. Você não aguenta mais se levantar neste lugar para lutar, mas Deus manda dizer que viu o cansaço que você está sofrendo, está passando. Deus viu a situação que você está vivendo e Deus manda dizer para você que ele está indo na tua direção para te socorrer. Então em nome de Jesus declara aí, Deus me viu. Declara Deus me viu. Declara aí do outro lado, Deus me viu. E o Senhor, ele manda falar para você nesta hora, ele te viu e sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai renovar as tuas forças, porque você está em uma grande obra e você não pode parar. Você já tem ideia do que o inferno vai fazer se você recuar? Você tem ideia do que o inimigo vai fazer se você parar? Ele vai avançar no teu território. Ele vai chegar destruindo tudo. Tem gente que não quer ouvir quando você quer aconselhar, mas se você para de aconselhar, se você para de falar, se você solta as rédeas aí neste lugar, o inferno pinta e borda dentro da tua casa. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Se de repente você diz, quer saber, vou lavar as mãos, não vou fazer mais nada. Você tem ideia de qual é o plano do inimigo neste lugar? A vontade dele é até de matar. Você está entendendo? Deus manda dizer, há um cansaço muito grande na tua vida, mas você não pode parar. Você não pode desistir, você não pode, ei, abandonar tudo agora por causa do cansaço. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus que vai te renovar. Deus manda dizer que ele é fonte de renovo na tua vida. Ele é fonte de renovo na tua história. Declara aí, declara. Deus é minha fonte de renovo. Deus é minha fonte de renovo. Deus manda dizer para alguém que estava em oração e dizendo, Deus, eu não suporto mais. O Senhor vai trazer situações onde você vai poder respirar de novo. Deus manda dizer, ei, desistir, ele não te permite desistir, porque tem uma grande obra acontecendo aí. Mas ele vai te permitir descansar. Deus fala para você que vai ter situações onde você vai conseguir descansar em Deus. Vai surgir aí acontecimentos onde vai te mostrar que você pode sim descansar em Deus. E você vai descansar. Você vai sim renovar as tuas forças. Tem alguém que vai fazer uma viagem. Quando voltar, papai está dizendo, tuas forças estarão renovadas. Tem alguém que vai realizar um grande sonho por estes dias. E isso te será por renovo na tua alma. Tem alguém que vai viver uma situação que parecia impossível. Mas Deus vai te conceder essa graça e essa petição. E para você este acontecimento vai ser como um renovo. Deus manda dizer assim para você, não te deixo parar. Mas faça acontecer coisas ao teu redor. Que vai fazer você descansar. Entender que Deus é contigo nesse lugar. E que vale sim a pena lutar. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha vitória para contar, não é? Se fosse fácil, todo mundo estava levantando bandeira da vitória aí neste lugar. Mas Deus manda dizer para você, fácil não é. Mas pela fé é possível. Declara, não é fácil. Mas pela fé é possível. Não é fácil. Mas pela fé é possível. Deus manda dizer para você nesta hora. Que a fé está tornando as coisas possíveis neste lugar. E o Deus que cuida de você e sabe do que você precisa. E está trazendo situações que te farão descansar. Ei, papai manda falar para você. Te prepara porque você vai receber ligações que vai fazer o teu coração descansar. Você vai receber notícias que vai fazer o teu coração descansar. Você vai receber mimos do céu que vão fazer o teu coração descansar. Deus está dizendo que por estes dias vai ter uma sequência de acontecimentos que simplesmente te farão descansar. Alguém vai olhar para você e vai dizer o que mudou. Deus me falou que me daria sinal e ele deu. Deus me falou que iria me dar situações onde o meu coração iria descansar nele e verdadeiramente ele me deu. Deus manda dizer para você, aquieta, aquieta porque estou eu trazendo o presente para a palma da tua mão. Estou eu te concedendo aí neste lugar algo que te fará descansar na minha presença. E você saberá que você não pode desistir, mas precisa perseverar. Porque o inferno quer avançar no teu território, quer destruir até matar. E por causa da tua perseverança neste lugar. Por causa do teu posicionamento neste lugar, o inferno não consegue cumprir os seus propósitos. Porque Deus é contigo para te fazer guerrear e obter vitória dentro deste território. Você crê nessa palavra? Entende que está vindo uma sequência de acontecimentos? Que serão realmente sinal de Deus para a tua vida? E que você verá nele que você pode descansar? Você crê nisso? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca aí teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Deus viu esse cansaço e Ele vai tirar esse cansaço da tua vida. O inferno não vai te vencer pelo cansaço neste lugar. Se você toma posse e recebe, confirma aí com o teu amém. Deixa eu orar. Qual é o teu pedido? Qual é a tua petição de hoje? O que você quer colocar no altar? Quero te ajudar em oração. Unindo minha fé com a sua. Não sai agora. Vamos selar esta palavra pelo poder da oração. Amém? Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer. Enalteceu teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Pai, eu quero apresentar a cada um que aqui está. Não sei o que esta pessoa está pedindo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. Traz situações, traz sinais. Meu Deus, que mostra para esta pessoa que em ti ela pode descansar. Meu Deus, eu creio, Senhor. O inimigo não vai vencer pelo cansaço porque o Senhor é a fonte de renovo e não vai deixar essa pessoa parar. Eu quero declarar e quero profetizar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Mas em nome de Jesus, grandes coisas aí. O Senhor operará na tua vida que te fará descansar. Quero apresentar a tua petição. Essa que você está pondo nos comentários. E quero declarar que concretizado será para a glória do nome do nosso Deus. Deus, recebe aí em nome de Jesus essa vitória. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias, Jesus. Olha só. Marca três pessoas aqui nos comentários para ouvir essa mensagem junto com você. Que papai do céu te abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.